Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico e temos hoje mais uma nova série no canal O primeiro episódio da série Grandes Nomes na Astronomia E hoje o nosso homenageado que vamos falar sobre ele é o John Colt Adams Esse senhor que é uma grande mente Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho e bora pro vídeo Se você ainda não conhece meu livro Qual Telescope Comprar Vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir, é muito legal esse livro Ele se chama John Colt Adams, ele nasceu em 1819 e veio a falecer em 1892 Ele é da Inglaterra, isso é importante a gente saber, ele é da Inglaterra Ele era um astrônomo e um matemático Isso também é interessante, porque ele utilizou o conhecimento de matemática dele pra fazer muitas coisas excelentes Gigantes Ele foi considerado uma pessoa tímida, reservada, que ficava no seu canto Ele nasceu, como eu já falei, em 1819 E aos 16 anos teve um episódio bem característico que aconteceu Que ele calculou o próximo eclipse Ele usou por meio das contas matemáticas cálculo a resolver esse problema e conseguiu Aos 20 anos se tornou estudante da Universidade de Santo John, lá em Cambridge Logo depois que o Urano foi descoberto por William Herschel Então logo depois que William Herschel descobriu o Urano Vários astrônomos, matemáticos descobriram vários defeitos naquela precisão Por que? Como assim? A órbita de Urano, pessoal, estava sendo alterada Tinha alguma outra coisa por aí Alguma coisa que estava alterando a órbita do Urano Aí esse nosso, o que a gente está falando hoje, que é o John Coach Adams Em seu segundo ano de universidade Já dizia, pensar, esta perturbação na órbita de Urano Ser outro planeta O futuro, Netuno Então ele investigou irregularidades na órbita de Urano E usou a matemática Isso que é o bom, que mostra o poder da matemática Ele usou a matemática Para prever a existência de um planeta além de Urano Esse planeta seria o que a gente conhece hoje como Netuno Mas não foi tão fácil assim Seu trabalho foi ignorado E percebam, guardem essa ideia Foi ignorado pela Inglaterra E no futuro vai ser A Inglaterra vai dizer Fomos nós, fomos nós Mas foi ignorado logo no início Foi logo ignorado Aí tem uma outra pessoa Chamada Le Vier Ele chegou à conclusão que Júpiter Nem Saturno Estavam causando a perturbação em Urano Então foi outra coisa mesmo Que estava causando essa perturbação Esse seria o Netuno Aí, esse aqui é 1846 Herschel sugere utilizar um telescópio Para achar o planeta O provável planeta Aí William Durnos Responde para ele Dizendo que não tem um telescópio adequado Que precisaria de um telescópio Provavelmente um telescópio maior Porque é um planeta bem Deve ser porque estava bem tênue Não sei E aquele que a gente falou no instante O Le Vier Ele tem a mesma ideia No dia 31 de agosto De 46 E ele publica um artigo Isso aqui é forte para dizer que foi ele que descobriu É um artigo com posição do planeta Massa Várias outras informações desse futuro planeta O futuro Netuno E Aí ele passa O Le Vier Passa as informações Para um astrônomo O Jonathan Gottfried Gale E o Gale Acha o Netuno Facilmente Dizendo que é facilmente Mas a gente vai ver que não foi facilmente Usando na data de 23 de setembro de 1846 Em 2 de setembro Aqui é 23 E ali foi 31 Em 2 de setembro O Adams Calcula com mais precisão Sua localização Diversos cientistas Astrônomos Se envolvem nesta procura Do novo planeta Os créditos são divididos Nesse momento A Inglaterra Diz Não Fomos nós O John Couch Adams É inglês Então Fomos nós Mas lá no início Eles Eles não apoiaram Só agora Que foram apoiar E também O crédito Foi dado Por Le Vier Se eu não me engano É francês Mas Tem um porém Esse Esse planeta O novo planeta Netuno Já tinha sido observado Muito tempo O que Vitor Já tinha sido observado Muito tempo Galileu Galilei Observou No dia 28 de dezembro De 1612 E também no dia 27 E no dia 28 de janeiro De 1613 E ele pensou Não pensou Que era um planeta Viu Deve ter observado O movimento Claro Mas Ele não pensou Que era um planeta Então não se estendeu Para dizer Isso é um planeta Aí teve o Jerome Lange Lange Em que Na data 8 e 10 de maio De 1795 Ele pensou Que era uma estrela Pessoal Ele pensou Que era uma estrela Não é tão simples Aqui assim Dizer Se é uma coisa Ou outra E também O próprio Herschel Aquele do Do Durano Ele também Observou Netuno Antes 14 de julho De 1830 Tem outro também O John von Lamont Em 25 de outubro De 1845 E o 7 e 11 de setembro De 1846 Tudo isso foi Depois identificado Que era Netuno E aí tem o Por que pessoal? Os cálculos Do Adams E do Levy Não eram Tão precisos Assim Eu não falei Que eles disseram É nesse ponto Aí vários cientistas Americanos Foram analisar As contas Do Levy E do Adams E perceberam Que as contas Não eram Tão precisas Assim Como a gente falou Eles eram Não eram Exatamente Naquele ponto Não eram Totalmente Precisos Então eles dizem Que a descoberta Pelo Astrônomo Aquele que o Levy Enviou uma carta E ele foi procurar Foi um acidente Não era preciso As informações Do Adams E do Levy Isso aí foi Foi depois Muito tempo Depois Também foi Confirmado Não eram Precisos Então no final John Colt Adams E Levy Levy Eu acho Eu acho que é assim Que se fala Levy Ficam com crédito Da descoberta De Netuno E é isso pessoal Neste vídeo A gente viu A questão Da descoberta De Netuno E eu gostei Desse Desse formato De De apresentação Onde eu falo Para vocês Sobre grandes Nomes Da astronomia Grandes Nomes Da ciência Então já Deste E é esse Hoje foi Sobre John Colt Adams E a gente falou Um bocado Também Do rival Dele O Levy Então já Dê se eu gostei Se inscreve no canal Clique no sininho E até o próximo vídeo Se você ainda não Conhece o meu livro Qual Telescope Comprar Eu vou deixar Na descrição Do vídeo O site da editora E o site da Amazon Onde você pode Adquirir Valeu pessoal Até o próximo vídeo Com mais Informações Sobre grandes Nomes Na astronomia Valeu